Amados, com a graça do Senhor Jesus, estamos de volta aqui nesse canal para mais um tempo de meditação na Palavra do Senhor. Eu gostaria de ler aqui esse versículo bem conhecido de Mateus 24, que diz Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível e fora, enganariam até os escolhidos. Queremos discorrer um pouquinho esse assunto sobre os ungidos. E nesse caso aqui Jesus está falando dos falsos ungidos e ele fala que eles viriam, surgirão. Falsos ungidos. Agora, falsos, na verdade aqui falsos cristos, estou adiantando a palavra. Agora, a palavra Cristo quer dizer ungido. Jesus nasceu, o Cristo. Ele nasceu, ungido, é o ungido que nasceu. Ele, na verdade, não é o nome. Cristo não é o nome. Ele é, Jesus é o nome, mas ele é o Cristo porque ele era o ungido, o prometido, o Messias. E aqui a Bíblia fala, então, dos falsos cristos. Isto é, aqueles que estariam imitando a Cristo, porém, sendo falso em sua doutrina, em seu ensinamento. Como que um homem, um ministro, torna-se falso? Quando ele traz uma falsa doutrina. Por exemplo, a Bíblia fala de Abraão e de Balaão. O que eu quero dizer? Perdão. A Bíblia fala de Moisés e de Balaão. Balaão, por exemplo, ele era um profeta e as profecias ainda dele estão na Bíblia. Entretanto, ele se tornou falso quando ele resistiu ao verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro mensageiro. Ele poderia ter ajudado a Moisés. Poderia ter sido um daqueles que ajudaria a Moisés. Como a Bíblia mostra que Moisés separou 70 ajudantes e ele orou por eles e a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Moisés foi sobre eles e eles profetizavam. Isso não enfraqueceu a Moisés. Balaão era um profeta, falava com Deus. Entretanto, ele se opôs ao verdadeiro mensageiro de Deus, verdadeiro profeta de Deus. E, por isso, ficou registrado a Bíblia como um falso profeta que se opôs ao verdadeiro. Agora, quero chamar a sua amável atenção, a vossa amável atenção, para a palavrinha que Jesus disse, que esses falsos profetas, ele fala aqui de falsos cristos, isso era homens ungidos, e falsos profetas. E logo diz, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja você que não é algo pequeno, que não é alguma coisa simples. seriam algo assim tão demonstrativo, tão chamativo, ou tão parecido mesmo com o verdadeiro, que Jesus disse que, se possível e fora, até os escolhidos seriam enganados. Então, quero que você preste atenção a isto. Nós estamos vivendo estes dias, porque ele falou de um tempo futuro, quando eles apareceriam. E ele disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Meus estimados irmãos, estão vivendo estes dias, quando a ênfase é dada em relação a sinais. Nós vivemos hoje em meio de uma geração de buscadores de sinais. O Senhor Jesus disse que se era um povo realmente miserável, que estavam apenas buscando sinais. E é isso que nós vemos nos nossos dias. igrejas, igrejas hoje, movimentos que são especializados em propagar sinais. E acontecem muitas coisas, porque o Senhor Jesus mesmo disse, Mateus 7, 21, 22, 23, ali, os versículos 21, 22 e 23, ele diz que, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus. Logo diz, muitos, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome, nós expulsamos demônios e tantas coisas, nós até profetizamos em teu nome. e ele vai dizer, mas eu não conheço a vocês. Isso quer dizer que ele não tinha intimidade com eles. Essa é a verdadeira questão, porque, deixa eu dizer isto aqui, conhecer, Deus conhece todas as pessoas, Deus conhece mesmo antes, deles nascer, como diz o Salmo, creio que é o Salmo 139, que diz, eu te conheci antes, o Senhor me conheceu, diz o salmista, antes que eu fosse formado, antes que os meus ossos fossem formados, o Senhor já me conhecia, como ele disse de Jeremias, antes que fosse formado na Madre, eu já te tinha escolhido. Então, Deus conhece todas as coisas, mas quando ele diz, não vos conheço, isso quer dizer que ele não tinha intimidade com essas pessoas, eles eram enganadores, e eles simplesmente estavam fazendo isto, porque devemos lembrar, meus estimados, que os dons e a vocação de Deus, são dados sem arrependimento, como está em Romanos, capítulo 11, verso 29, que os dons de Deus, e as vocações, são dadas, sem arrependimento, Deus simplesmente o deu, e é certo, que um dia, ele vai pedir conta, dessas pessoas, que usaram mal, os dons que Deus deu, então homens, dotados de dons, que usam isto, para a política, que usam isto, para a religião, que usam para tantas coisas, e que não deixam ser usado por Deus, Deus deu o dom, mas eles não usam por Deus, agora, talvez você possa estar se perguntando, mas pastor, você não crê nos sinais, das maravilhas de Deus, como creio, com certeza, mas devemos lembrar, que Jesus disse, que em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas, vos serão acrescentadas, eu ainda gostaria, de colocar aqui, mais uma escritura, como falamos, desta intimidade de Deus, essa intimidade de Deus, com os seus filhos, com os seus ministros, eu quero ler aqui, em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, 36 e 37, onde ele disse, e Jesus lhes disse, eu sou o pão, da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, quem crer em mim, nunca terá sede, mas já vos disse, que também, mas já vos disse, que também vós, me vistes, e contudo, não crestes, contudo, contudo, o que o Pai, me dá, virá, a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, quero que chamasse, a sua atenção, para essa passagem, quando ele disse, que, Jesus dizendo, eu sou o pão, da vida, o que me segue, o que me segue, o que vem a mim, não terá fome, o que crê em mim, não terá sede, como se pode esclarecer, isto melhor, quando o Senhor Jesus, ele diz, que é bem-aventurado, que tem fome e sede, de injustiça, agora aqui, está falando, de uma fome, insaciável, pessoas que estão sempre, com fome, mas não se saciam, uma pessoa, que vem a Cristo, ela se sacia, ela recebe, esse verdadeiro alimento, e ela, realmente, descansa em Deus, ela não está, faminta, sedenta, o tempo todo, uma fome, uma sede, insaciável, não, ela realmente, está satisfeita, no Senhor, ela realmente, está alimentada, no Senhor, esta é a verdade, isto é, para que a pessoa, não seja enganada, ela não pode ser, apenas um crente, mental, um crente, intelectual, ela tem que ser, um crente, que se alimenta, do pão da vida, que é a palavra, Cristo, a palavra viva, para seu tempo, muitas pessoas, alimentam, apenas, as suas mentes, seus cérebros, seus, seus intelectos, mas, entretanto, eles, não alimentam, a alma, eles, não estão, descansados, no Senhor, que Deus, nos abençoe, meus estimados, se, nos permitir, nós seguiremos, numa outra intervenção, seguiremos, com, esse pensamento, ainda, dos falsos, dos falsos, dos ungidos, que o Senhor, vos abençoe, que o Senhor, vos dê saúde, que o Senhor, vos dê entendimento, para compreender, os desígnios, do Senhor, é a minha oração, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, Amém.